salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de call of duty battle royale 2.0 arzoni rapaziada tomo aqui de novo no call of duty para poder marcar aquela presença de videozinho de qualidade todo dia aqui no canal para você que não assiste todo dia pode vir que todo dia tem vídeo aqui no canal e hoje já chegamos no qual já chegamos no battle royale só não é não rapaziada e tá suja aqui no dar bem o meu dábio tá chegamos no battle royale solo aqui rapaziada para tentar mostrar nossas habilidades de noob né qual foi qual foi qual foi qual foi mexe comigo não maluco tá louco seu louco o inimigo descendo na área de olho no céu cadê o cara pelo menos um rede eu tenho que dar né agora você se mobiliza para zona de combate ela foi só treino rapaziada só 30 agora o bagulho é ficar louco agora você vai ficar louco tem agora o bicho vai pegar rapaziada agora vai pegar o bicho aqui agora agora se não ver o trem ficar doido mesmo rapaz eu nem sei onde eu vou cair xi como é para o bicho o forro e é bom c embora farmacê pôrra vou embora vai embora rapaz vamos embora vamos embora vai falar paz de imitação para jogar e a bateria vamos embora maluco Deixa eu ver onde tá o outro Vambora, vambora, vambora Vamos pra casa Ó, tem um maluco caindo lá E eu vou cair pra cá, rapaz E aí, maluco, você tá me mexendo? Eu vou meter a mão de você E aí, e aí, qual foi? Danim, Danim, Danim 07 Danim 07 Qual foi, meu parceiro? Tá achando o cara do que? Tô entendendo você não, meu palhaço Cara, palhaço, falar pra você, hein Cusão Cusão é o seu, seu palhaço Cusão Vai ver na hora que eu meter a mão de você, rapaz Seu maluco Por que você não vem aqui onde eu tô? Caraca, eu nunca usei esse tal drone bomba Eu te vi Sem efeito long Vanti inimigo no ar Ô, seu palhaço Por que você não vem da cara a cara? Seu cuzão Qual é, maluco? Vamos com calma, parceiro O cara quer jogar aqui Por que ele não vem da minha cara aqui? Eu sou louco, cara Vou pegar esse cara aí Eu vou meter a mão dele Cadê tu? Eu não vou dar um decultor não, mano Logo ele é só Ih, me fodi Pô, para de briga aí, hein Para de briga aí, hein Para de briga aí Eu não gosto de brigaria aqui não, cara Vai começar a brigaria aí Quero saber de briga não Para de briga, para de briga Para de briga E agora, direito ou esquerda? Direito ou esquerda? Direito ou esquerda? A não ser que eu mande meu guarda E ele mate vocês Para me divertir Sugem suas mãos de sangue Ou meus guardas vão sujar as deles Tá aqui, ó, tá aqui, ó Tá aqui, ó, tá aqui, ó Pô, que merda, hein Nós é burro demais, velho Cê é louco Vamos de novo, rapaziada Isso aqui foi só para dar aquela aquecida, né Primeira partida do dia Só aquela aquecida de lei, né Não? Tranquilo, certinho, legal De boa Vambora, vambora, vambora Bora botar aqui um quarteto Colocar um quarteto aqui do nada Vamos ver com o que que nós caras Bora entrar na partida Bora entrar na partida Minha mulher autorizou Que é conversada, gente Tá louco, a cachorro Covid-19 Covid-19 Pô, simbora, pô, simbora Pô, simbora, pô, simbora Tá dando retorno, hein, cara Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Vambora, cachorro-bel Vambora, cachorro-bel Vambora, cachorro-bel Aí, marca aí, pô, marca aí, pô, marca aí, pô, marcar Vambora, vambora, marca parada aí, rapaziada Agora não vai ganhar, cara Agora não vai ganhar, cara Vengar se aproximando da sua posição Sigam pra usando a figura Pulou, 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 pulou Vambora, pulou, vambora, pulou Vambora, pulou, vambora, pulou Ele marcou aqui, ó Ele marcou aqui, ó Zuuu, zuuu Pô, esse retorno aí foge, hein, cara Esse retorno aí foge, hein, cara Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando vocês Ih, tão me caçando aqui Ih, tão me caçando aqui Que caralho que é esse aqui Logo eu, mais ruim de todo Logo eu, mais ruim de todo Peguei logo o que? Pau, mais sniper Pau, mais sniper Dois sniper Dois sniper Porque eu sou desse Entendi nada que você falou Entendi nada que você falou Mas tudo bem, né Pera aí, amiguinho Pera aí, amiguinho Tô me caçando, cara Calma aí, eu tô me caçando, cara Calma aí, eu tô me caçando, cara Tô, você, na mulher da mutada, velho O cara tá me caçando aqui, velho Cara tá me caçando aqui, velho Tem alguém que me curta o fone aberto A TV aí, porra Vambora, vambora Vambora, vambora Foco, foco Foco, foco Falou Eu mutei, é o Lucas aí Tá dando duplicidade É o Lucas? É o Lucas? pronto 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 para era ele mesmo não não acho que eu tô longe de vocês cara melhorou e acho que é bom sair daqui né tô sozinho aqui né Epa tá atacando eu será eu hein tô atacando vou tô atacando eu né os cara quer me atacar velho cara quer matar eu E aí 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 a gente vai dar uma arma e aí Ele me derrubou, ele disse, eu não vou lhe deixar, porque ele é um cara. Para a esquerda, mano, para a esquerda. Estão no meio, mano. Estão no meio, estão no meio. Sujam suas mãos de sangue, ou meus guardas vão fugir deles. Estão aí, estão aí, estão aí, estão aí. Tá, me atrasa. Chegou o cara. Já é. Não voltará mais. Puta que pariu, acabou bala. Ai meu Deus, meu Deus. Confio no meus trutas, hein? Confio no meus trutas, hein? Confio no meus trutas, hein? É, contigo aí. Estou subindo. Não apareça porra do homem. Pô, vacilei toda vez que o povo vai caçar alguém, porque sempre eu... Estou em cima. Eu não estou bem. Olha só, você viu? Que mentira. Estou subindo. Estou subindo. É uma... Clemour aí, ó. Essa arma dele ainda é melhor? Essa arma dele ainda é melhor? A arma dele ainda é melhor? A arma que ele estava lá acho que é melhor, hein? A arma que ele estava lá acho que é melhor. Que doideira, hein, rapaz? Que doideira, hein, rapaz? Que doideira. O cara do Lucas foi pro gulat. O cara foi na mão, esse cara foi na mão... Tira, cara, atira, cara. Tá chegando, nova zona segura localizada. Ah, foi. Tá saindo a fronte. Tá correndo, cara. Vai trocadinho. O que deu? O inimigo levou. Mas a gente volta pra acabar com... É isso aí, rapaziada. Vamos deixando aquele like pra deixar monstro favorável, favorecido, infracável. Fechou? É nóis, rapaziada. Tomo junto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho